Olá, sou a professora Bruna Spijak, e em comemoração ao dia do crochê, eu vou ensinar você de casa a tecer cinco amostrinhas de pontos diferentes, nível básico, intermediário e avançado, pra que você possa utilizar nas suas criações de moda e decoração. Vamos lá? Nós vamos iniciar fazendo o nozinho do crochê, e esse nó não conta como correntinha. Feito o nozinho, nós vamos tecer agora o total de 27 correntes. Feito as 27 correntes, eu pulo uma correntinha na segunda e eu insiro, faço ponto baixo. Agora, faço três correntinhas. Feito as três correntinhas, dou a laçada, e dentro dessa mesma correntinha, aonde eu fiz o ponto baixo, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Feito os três pontos altos, pulo quatro pontos de base, um, dois, três e quatro, e no quinto ponto, eu insiro a agulha e faço ponto baixo. Novamente, subo três correntinhas, dentro dessa mesma correntinha, onde eu fiz ponto baixo, eu faço três pontos altos. Um, dois, três, quatro, e no quinto ponto, faço um ponto baixo. Subo três correntes e repito. Três pontos altos. Pulo quatro pontinhos, e no quinto ponto, ponto baixo. Para finalizar, eu insiro na última corrente, faço um ponto baixo, subo três correntinhas pra fazer a segunda carreira e viro meu trabalho. Dou a laçada e faço mais um pontinho alto dentro do pontinho baixo. Feito isso, teço duas correntes, insiro lá na terceira correntinha e faço ponto baixo. Faço duas correntes, dou a laçada. Dentro desse espaço, eu vou preencher com três pontos altos fechados juntos. Então, faço um ponto e não termino, faço mais um pontinho e não termino, e mais um pontinho alto. Aqui, eu tenho quatro argolinhas dentro de um ponto. Dou a laçada e puxo tudo. Novamente, faço duas correntes, insiro lá na terceira correntinha, faço ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas. E, novamente, aqui nesse espaço, eu peço três pontinhos altos fechados juntos. Um. Dois. Três. Puxo tudo, faço duas correntes, ponto baixo. E eu vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. Faço duas correntes, dou a laçada, e dentro desse pontinho, bem aqui no final do trabalho, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Um, e dois. Dou a laçada e puxo tudo. Feito isso, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e faço um ponto baixo dentro daqueles dois pontinhos que eu fiz junto. Faço três correntinhas, dou a laçada, e dentro desse espaço, eu vou preencher com ponto alto. Um, dois, e três. Feito três pontos altos, e eu pulo esse pontinho, esses dois pontos altos que eu fiz junto, e faço ponto baixo. Faço três correntinhas, dentro desse espaço, preencho com três pontos altos. Pulo os três pontinhos altos fechados juntos, e nesse espaço, faço ponto baixo. Novamente, três correntes, três pontos altos. Pulo esse pontinho, insiro aqui dentro desse espaço, faço ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. Para encerrar, insiro aqui, onde eu fiz os pontinhos altos, faço ponto baixo. Feito o pontinho baixo, subo três correntes, viro o meu trabalho, faço mais um pontinho alto. E agora, volto o terceiro. Duas correntes, insiro na terceira correntinha, ponto baixo. Duas correntes, dou a laçada, dentro desse espaço, faço três pontos altos fechados juntos. Duas correntes, dentro desse espaço, um ponto baixo. Novamente, duas correntes. Dentro desse espaço, três pontos altos fechados juntos. Duas correntes e ponto baixo. Então, nessa carreira, nessa primeira carreira, nós trabalhamos os pontinhos deitados, que são, no total, quatro pontos altos. Sendo que são três pontos altos e três correntinhas, totalizando quatro pontos. Na carreira seguinte, eu trabalhei os pontos altos fechados juntos, com intervalo de uma corrente, que é a mesma que eu estou fazendo agora. Na carreira anterior, eu fiz igual à primeira. Então, a gente sempre vai alternar uma carreira com os quatro pontinhos deitados, e na próxima carreira, com os três pontinhos altos fechados juntos. Nós vamos tecer, sempre alternando a sequência das carreiras. E aqui, eu tenho o resultado da amostra pronta. E percebam como ele fica com relevo, tá? Esse relevinho, ele sempre vai ficar de um lado. Do outro, olha só como ele fica. Fica um pouquinho pra dentro. Aí, você pode escolher o lado que você achar mais bonito. Para encerrar, eu venho, corto o fiozinho... ...e puxo. E aqui, nós temos a nossa amostra pronta. E aí, já vamos lá.